Boa tarde pessoal, aqui é o Marlos, vamos aproveitar para conversar um pouquinho aqui Vou explicar para vocês de uma maneira bem fácil de se entender Os dois tipos construtivos de ar-condicionado hoje Que seriam o modelo convencional, on-off E o modelo inverter, que está saindo no mercado já há algum tempo Então vamos lá pessoal O modelo on-off, compressor fixo, nada mais é que um ar-condicionado que trabalha sempre 100% da sua capacidade Vamos lá, deixa eu explicar melhor Quando você liga o seu aparelho, você seta uma temperatura, correto? Vamos lá, 23 graus Uma dica, 23 graus é a temperatura de conforto mundial, tá gente? É a temperatura ideal para conforto Você seta ele a 23 graus e esse ar-condicionado vai ligar Vai trabalhar por um período, uma hora, meia hora, dependendo do calor que está dentro do seu ambiente Do calor que ele tem que retirar do ambiente E a partir do momento que o termostato, que é a peça que sente a temperatura, o sensor, né? Termostato a gente chama Sentir que já chegou naquela temperatura que você setou, 23, 24, 20 Ele desliga o ar-condicionado, ele desliga o compressor, tá? O ventilador interno continua Então o que acontece? Ele desliga a condensadora lá na rua, lá fora Então esse tipo de aparelho, ele trabalha 100% da capacidade Em funcionamento Ou 0% da sua capacidade quando ele estiver desligado, quando ele atinge a temperatura Esse é o sistema convencional Os ar-condicionado mais barato hoje no mercado são assim São equipamentos baratos Tem algumas marcas que são bem boas, vale a pena adquirir Se tu não tem condições de comprar um inverter, vale a pena esse tipo de equipamento Mas são equipamentos que têm um consumo de energia um pouco mais elevado Hoje a gente sabe que cada vez mais a energia vai ficando mais cara pra gente, né? Então temos que optar sempre por economia de energia Agora vamos pro modelo inverter Gente, eu vou explicar de um jeito fácil de entender o modelo inverter O que significa inverter? Ele trabalha com placas eletrônicas e inversor de frequência Eu sei que vocês não vão entender isso aí, mas só pra deixar claro aqui Ele modula a capacidade do compressor Deixa eu explicar de um modo mais tranquilo Vamos comparar que o compressor seja o motor de um carro O inverter, ele modula a velocidade do motor do carro Como se tu pisasse no acelerador do carro Começasse com mil rotações, duas mil, três mil, quatro mil Até 100% ou 10 mil rotações Então o inverter é isso O que que faz esse acelerador de frequência funcionar? O sensor de temperatura O sensor de temperatura interno Tu vai ligar o equipamento, ele vai partir o compressor lá fora Ele não tem pico de partida Ele não parte de 0 a 100% de carga Ele vai partindo gradativamente Então ele sobe 20, 40, 60, 80 e 100% Assim que o sensor começa a sentir Que a temperatura interna já está baixando Já está perto do ideal Esse sensor, a placa eletrônica Junto com o sensor, ele começa a baixar A rotação do compressor Automaticamente diminuindo o fluxo de gás Mexendo em válvula de expansão eletrônica Diminuindo a velocidade do ventilador na condensadora Porque já não precisa estar mais com a ventilação máxima na condensadora Então automaticamente esses sensores internos Identificam a temperatura e vão baixando Então existem momentos no seu dia ou na sua noite Conforme tu estiver usando teu ar-condicionado No teu escritório Que ele já não vai mais precisar da carga total Vamos lá 12 mil BTUs Ele já climatizou teu ambiente Ele vai chegar num ponto que vai baixar Vai baixando até manter a potência necessária Tipo, 2 mil BTUs, 3 mil BTUs Por isso que eles falam que o ar-condicionado inverter nunca desliga Tá? Então ele baixa sempre a rotação Até manter sempre a temperatura ideal dentro do ambiente que tu quer climatizar Existe hoje no mercado vários equipamentos inverter, né gente? Então vou dar uma dica pra vocês não serem enganados Existem equipamentos que não são 100% inverter É É isso O fabricante te vende Uma coisa dizendo que é Uma coisa e entrega a outra O mais conhecido como Entrega gato por lebre, né? A gente já sabe isso aí Então Coelho por lebre, gente Desculpa A gente não usa muito essas Essas frases assim, né? Então o que acontece Tem equipamentos que não são 100% inverter Só seriam Só compressor Equipamento 100% inverter Ele modula Ventilação da evaporadora Tá? Ventilação interna Da turbina Ele modula Válvula de expansão Que é a válvula que faz abrir e fechar A passagem do fluido refrigerante Ele modula Compressor E ele modula Ventilador da condensadora Então o sistema inverter Ele tem Quatro peças Cruciais que ele faz A modulação Que tem um acelerador, né? Tanto diminui Quanto aumenta E Hoje No mercado Nós temos Três marcas Que são 100% inverter Daikin Que é Eu sou autorizado Daikin Nós somos autorizados Daikin Equipamento muito bom, tá, gente? Não tem Não tem Retorno com esse equipamento Estalando do modo correto Fujitsu Também, tá? Concorrente Primeira linha Daikin Esses dois Esses dois fabricantes São fabricantes Japonês, tá? São exclusivamente Fábricas japonesas E hoje Agora Existe o LG Duo O Dual Né? É o único LG Que é 100% inverter, tá? Então Essas três marcas Que eu aconselho você Adquirir Se querer um equipamento inverter Abaixo disso aí Eu não aconselho, gente Porque não é 100% inverter Ele não modula 100% do equipamento Aí, gente O vendedor te vende Uma promessa De 70% Da economia de energia E você tá levando Um equipamento Que vai te economizar 20%, 30% Então O barato sai caro É a velha história O barato sai caro Tá? Inclusive Falando da Daikin A Daikin Produz equipamentos Inverter Desde 1984 Gente É muito tempo Faz tempo Foi no ano Que eu nasci 35 anos Já A Daikin Produz equipamento Inverter Então não venho Não caio Nessa história De pessoas Que falam Que equipamento Inverter Que o sistema Inverter Não é bom Gente Ele é O futuro O futuro Do mercado Em tudo quanto É tipo De sistema De expansão De compressor Tá vindo Em geladeira Tem ar-condicionado Bebedor Tem N N produtos Com o sistema Inverter Hoje Essas pessoas Falam Porque A gente Esses equipamentos Começam a agregar Muita parte Eletrônica E sem um treinamento Adequado Você não consegue Reparar esses equipamentos Não tem jeito Tá gente Você tem que ter acesso A 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 ligação e cortou né infelizmente a esse tipo de ar-condicionado quando vocês adquirir não só o inverter todo todo o equipamento todo o produto que dependem de uma instalação procurem pessoas credenciadas autorizadas procurem ver o know-how dessa dessa empresa dessa pessoa porque realmente o barato sai caro da gente então às vezes é mais vantajoso você pagar um pouquinho mais uma instalação e não ter problema de retorno ou de toda a garantia do equipamento do que tu contratar uma pessoa que seja mais em conta e lá na frente da problema e essa pessoa nem atender o telefone então é isso pessoal deixo aqui o canal aberto para quem quiser fazer qualquer pergunta tirar qualquer dúvida estou aí à disposição para responder que a gente não souber pode ter certeza que eu vou atrás valeu gente muito obrigado